Sem resenha acústico Fica a pergunta no ar Será que dessa vez a gente vai dar certo Tão perto E o nosso futuro tão incerto E se a gente parar Será que o nosso coração aguenta Nem tenta Se não quiser ficar Daqui pra frente é tudo ou nada Não há espaço pra mim as palavras Se for pra cima é tarde e deixa como está Tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Saudade Arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Saudade Arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Se for embora tá na cara Saudade Arregaça Tá na sua mão agora é tudo ou nada Se for amor você vê que tudo passa Se for embora tá na cara Saudade Arregaça Eu não sei se você sabe Mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando Onde é que anda você Será que você tá na minha Ou sei lá O que você quer Sou seu fã de carteirinha Tudo bem Seja o que Deus quiser Mas tanto que eu te falei Falei nada Tantas vezes que eu te perdi Perdi nada E se pensa Que a dona da verdade Não é nada não E agora Acha que é feliz Mas tá errada Pois quando a gente se ama É um show Parece que o amor da gente Recomeçou Cada dia ele aumenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Sem resenha Mas de repente você Me deixa só Aí então a cabeça Dá um nó Assim não muda de assunto Porque a gente não tá junto Sem lá são coisas do amor Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão Sem resenha Tchubirão, dão Tchubirão, dão Bora balançar Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão Sem resenha acústico Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão Tchubirão, dão